Então, tô de volta aqui com a revista da Eudora do Ciclo 2, de 2015, tá bom? Então, vamos lá ver as novidades. Logo de cara, pra começar, tem o lançamento dos batons novos da linha Sorrada Rio. Eles têm efeito mate. Essas três novas cores são de batons normais, ele está em promoção de R$15,99 por R$12,99. E esses dois aqui na versão do líquido, que já tem aquelas outras três cores, né? Então, entra mais esses dois que estão em promoção de R$18,99 por R$14,99. Super novidades aí, são lindas as cores, ó. Achei lindos. Se tiver, quando eu for fazer o pedido, porque falta muito. Mas se tiver, eu vou pedir todos e eu vou mostrar cada um pra vocês, tá bom? Veio esse kitzinho aqui também, que vem uma sombra compacta na cor Top Coffee. Ó, um batom de efeito fosco, o Coral do Sol, que é esse daqui. Coral Sol do Carnaval, aliás, esse aqui. Coral Sol do Carnaval. E um lápis, um lápis sombra na cor Dourado do Sol. E o kit dos três sai por R$37,99. As outras coisas também da linha Sol Radar Rio também vieram todas em promoção, ó. Os outros batons que têm efeito hidratante, que eles são até holográficos. Os glosses, o lápis do U, tá tudo em promoção. R$13,90 o lápis, os glosses são R$13,40. E os batons estão de R$12,99. Aqueles quartetinhos que são novos, vieram em promoção por R$31,90. E os lápis e as outras cores estão aqui, ó. De R$14,99. Veio em promoção também essa loção hidratante, que é tonalizante, que eu tô pensando em comprar. Pra ver como é que fica na perna, né? Pra passar nas pernas, eu acho interessante. Não só na perna, mas em todo o corpo, né? Pra deixar tudo igualado. Porque eu não consigo ficar bronzeada de jeito nenhum. Talvez assim mude um pouquinho a cor, não sei, vou pensar. E veio também um sabonete líquido esfoliante em promoção. Tá de R$16,70 e o hidratante tá R$21,90. E a colônia, a Sorra da Rio, tá de R$79,90 por R$63,90. Aqui sugestões de como fazer a maquiagem. Aqui os perfumes da linha Sol. Aqui os batons da linha regular. Aqui os mates. Aqui são as outras três cores do batom líquido que fica mate. Aqui os outros da linha Sol. As sombras. A máscara, os lápis. Eu pedi esse pincel. Quem viu o vídeo da caixa deve ter visto. E eu adorei as cerdas dele. Depois eu mostro pra vocês quando eu for fazer maquiagem. O óleo trifásico da linha Sol Cosmopolitan Twist. Tá em promoção de R$42,90 por R$32,90. Os demais produtos não estão dessa vez. Esses aqui também não estão. O de Vanilla também tá em promoção. Ele tá aqui junto com o Cosmopolitan. O desodorante Arte Spray está em promoção de R$15,90. Se age, o desodorante spray aumenta, também tá de R$15,90. Aqueles dois novamente. Esse aqui que é o lançamento, mas eu nem cheirei o cardizinho perfumado. Tem aqui, depois eu vou sentir o cheirinho. É da linha... O novo da linha Brisas de Eudora é o Tentação de Pimenta Rosa. Tá de R$45,99 por R$39,99. Lançamento. A loção corporal, a Floral, tá em promoção de R$19,90. Os outros produtos da linha Floral. Esse daqui que é o buquê de tulipa, tá em promoção. O creme para o corpo e o creme para as mãos. O Nectar Hidratante Corporal, que é esse que vem no potinho, tá em promoção. De R$22,40. Esse daqui é da linha Obsessão por Frutas. Também a Colônia Spray, tá em promoção de R$23,90. E também o sabonete cremoso, tá em promoção de R$15,50. O sabonete cremoso também está. E aqui também tá o Nectar Hidratante. Esse daqui é o Atração por Pétalas. Também tá o sabonete cremoso dessa, só. Tá também o spray aqui, perfumado, Atração por Pétalas. Também o sabonete cremoso da Tentação por Cítricos. E também o spray perfumado da linha Tentação por Cítricos. Tripe. Tripe Tacaré. Aqui são os desodorantes. Aqui o... O de Parfum da Eldora. E o Eldora Deluxe. Esse corretivo que vem em três tonalidades está em promoção dessa vez por R$39,90. Ele custa R$52,00. E também o pó compacto da linha Skip Perfection está de R$39,90. E ele custa R$59,90. A paleta linda. As outras sombras. Esses dois aqui estão em promoção de R$38,90 por R$24,90. Os pincéis, as Necessaires. A linha Belle Cetine. E a Elegante Kashmir. L'Amour Silk. E a Fábulo Chiffon. Dessa vez não tem nada em promoção. A Sensual Velvet. A Aurim. E a Aurim Rubra. A Aurim Negra. O Violete. Alguns produtos da... Eu levi que ela tem. Alguns produtos da linha Ciaje. O Balm Pós-Barba da linha Carbon está em promoção. E a Delcolônia. E o spray desodorante. E aqui você comprando o... A espuma de barbear com o... O Balm Pós-Barba sai mais barato. Sai R$39,90. Carbon Turo, Absolute. O B6. Mais desodorantes em promoção. Se age prolonga o liso. Reconstrói os fios. Está em promoção. A Ampula de Tratamento. Vem 4 unidades. Está R$25,60. O Serum. Que é com óleo de argã e complexo de óleos. Está de R$19,90. E o Levin Termo Protetor. Está de R$18,90. Controla a oleosidade. E define os cachos. Realça a cor. Cuidados com a pele. Está esse kitzinho aqui em promoção. Para pele normal ou seca. É o sabonete líquido facial. O creme hidratante para o dia. E o creme hidratante para a noite. Se comprar os três, sai R$49,90. Linha Neu Etage. O CC Cream. Linha S. Os perfumes que são Eau de Parfum. Estão em promoção de R$119,90 por R$89,90. E o óleo de massagem também. Está de R$35,90. E ele custa R$45,90. Aqui todos os sabonetes cremosos que estão em promoção da linha Floral. E aqui o Nectar Corporal. Que estão em promoção. Também está a loção perfumada aqui. E também está os produtos da linha Carbon aqui. Então, foi isso que veio na revista dessa vez. Eu gostei muito das novidades dos batons. Se tiver para vender, quando eu for fazer o pedido, eu vou pedir. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.